A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é? Eu me lembro que eu tenho um bom de vergonha. Eu me lembro que eu não tenho que vergonha, mas não tem nada. Mas isso é o primeiro e-mail que eu não tenho. Mas eu não tenho a primeira, o primeiro e-mail que eu não tenho certeza, mas eu tenho que dizer com você, eu tenho que vergonha. Eu não tenho que vergonha, eu tenho que vergonha. Então, se eu fiz o meu tempo, eu vou fazer uma coisa mais forte. Eu vou fazer uma coisa depois de uma vez. Eu não tinha nada mais. Eu não posso fazer um burro. Ele não fosse um burro. Eu não posso fazer um burro, porque eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. O que é que eu vou dizer que você tem que ter um dia inteiro Estou aqui no dia, sim, ele não vai ter que ter um lugar porque você tem que ter um lugar com o lugar que está aqui Seu depresso é um dia Nós temos que ter uma garantia com duas capacidades com os serviços Aqui está O que é o dia que está abandonado? O que é o que é o que é o que é o que é? E aí E aí Obrigado. O que você está fazendo isso? Não, não. Estou no final. 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 Estou em suas análises. Estou em seguida muito. Estou em seguida. Estou em seguida. Nós estamos em seguida. Estou em seguida. O caso é que não está com isso, então? Só. Compre desertos está ligado? Sim. Eu tenho a consulta, mas é o contrário. Você diz que a 9 hectares de superfaxes são extrevidos mais não têm de a de 1 milhão de leves maximais. Hoje em dia, vamos a dar algumas ações de pesquisa. A partir do dia, nós vamos ter de 1 milhão de leves, Não, 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 não. O reservor tem 3 dias. O que é mais maior e mais mais mais? Tem 2 dias, 1 hora e 1 hora para o serviço. Onde está o serviço para o serviço, tem acesso para o serviço. Onde está o reservor? Sim. Aqui é o reservor de 3 dias. O que é o reservor? Estamos em relação a fazer o desenvolvimento para que precisamos de citar, para que precisamos de citar. Ok. Tchau, tchau, tchau.